Quer obter caixas lucrativas de CSGO? Visite realtv.store, abra as caixas e ganhe as skins dos seus sonhos. Use o código na descrição do vídeo para bônus de depósito. E com isso... FURIA e Zero Zero Nation é Brasil e a FURIA vende. Safe, drop e ature ele, casterato. Legal. Foram 34, 33, 32, 31, 30, 29, 28, 27, 26, 25. Já vê se não está no automático. Porque a Zero Zero Nation vem de lato, trai do mal, taquinho e coltzeira. Cara, pique da Zero Zero Nation aqui, né? Quer picar, pica. A C4 está plantada no Bombe B e é só o lato 1x5. E aí, uma Zero FURIA. Cara, existe um mundo da... E vai ter que vir um retake. Ó, tem a perfeitinha, ó. Safe. Olha aí, caiu. Dois por dois, cai agora o trai. E aí, vai dar tempo do defuse. Então, a gente vai ter material para chegar grandão na Libertadores. Não, cara. Fudeu o Paulistão e fudeu a Libertadores. Ela não vai chegar grandão em lugar nenhum. Mas, às vezes, é aquilo. Falam que Paulistão é pré-temporada, não é isso? Que estadual é pré-temporada. Eu não acho que vai assim, tão duro. Se não tiver Valencia e Colônia, vai ser horroroso. O próprio FURIA é rei disso. De perder uns jogos que não devem perder e depois ganha time maior. Sim. A questão, para mim, é só com todo o respeito do mundo. Mas isso, para mim, é um tipo de raciocínio que, para mim, só confirma. É, tem. Então, vamos embora, velho. Aqui, ó. FURIA 7. Zero, zero, zero. Até o momento, nada, velho. Até o momento, nada. Até o momento, ó. Mais um plant. E aí, rolou o fake, hein? Fake A, entrada B. O cara está gritando aqui, acabou, velho. Falou que ele não vai mais gritar as posições, velho, que ele vai só lastrar. Tá. Aqui, acabou. Fui trocar uma ideia com ele. Cara, se tem Brasil, tem 7x1, né, velho? Mais temos chance de ter dois times na semifinal, né? Já temos Movistar Riders e Outsiders classificadas para a semifinal. Isso aí. Quem ganhar agora, quem ficar vivo, me BR, pode pegar Outsiders. E quem ganhar daqui, pegar Sprout e ganhar, pega Movistar Riders. Entradinha, bombe A, é, do time da 0x0. 0x0 deu uma acordada legal. Conseguiram achar o caminho do bombe A. Conseguiram achar o caminho do bombe B. 4, caiu, Priuri. O que é isso, Coldzera? Coldzera que não estava tão bem na partida, chegou, velho. Tem game, mano. Tem game, tem game. Vai botar na situação aí, ó. Complicada. De novo, o time da Fúria, ó. Vai ter direito para o próximo round. Mas eu não sei quanto, ó. Tem jogador com 3, tem jogador com 3.800. Tá aí. Perder para Sprout, perder para Tier 2, perder para Esquisito, tá tudo bem. Faz parte do projeto. Sim. Faz parte do sistema. Sim. Mas perder para brasileiro aí é longe demais, velho. Não pode, não pode, velho, não pode. Mano, aqui é para evitar a crise, né? Cara, isso... Aqui é pela crise. Isso não é uma parada exclusiva da Fúria, velho. Isso é uma parada de todo time que está no topo do Brasil, não é? Todo time que está no topo do Brasil, ele tem uma parada assim. Como é que passa aí o safe? Não passa, ó. Aí não passa. Aí. Não passa. Deu HS ainda. O que está? Está lá. 8 a 5. 4 kills para... Este campeonato chama SL Challenge, não é isso? É, eu acho que é o segundo, né? Ué, qual que é o mais de entrada? Eu acho que a conferência é mais de entrada do que a SL Challenge. A conferência? É, porque a conferência acaba sendo uma série B real, velho. Porque você tira obrigatoriamente os times da Pro League, velho. Porque essa SL aí, ela tem como... Como um ponto de que, mano, ela é um evento... Pistolzão. Safe. E lato, né? Precisa do pistol aqui a fúria. Olha aí, ó. Agora fazendo, né? A proteção do Pilar ali também foi uma das mudanças que teve no mapa. E ficou um pouco mais tranquilo de plantar nesse Bomb B. Arte. Cai o Arte. Drop Cacerato. Drop com pouquíssima vida. Ó, tem muito mais espaço pra trabalhar no Pilar agora, né? Ficou gordo o Pilar. Ai, olha onde ele tá. Será que hoje tem? Opa! Não tem. Você vê? 9x7. Trade do Cold, velho. Cara, será que a gente nunca vai ver o cara nessa rampa ganhar, velho? Porque às vezes você tem, tipo, o cara muito, né? Sim. Em cada time você tinha, acho que, cada um mandando bastante, né? Arte. Vai ter que, mano, vai ter que aparecer a estrela da Fúria aí, porque tá 9x9, velho. Tá 9x9. Ó o taco. Que isso? Quase que ele leva Yuri, velho. O Yuri ficou com 30 de HP e aí guardou, né? Aí é guarda. Aí é guarda. Se for, vai acabar indo de besteira. Fúria, acho, ser o primeiro pontinho aqui de TR. 10 Fúria, 009. Mano, já vi uns prints desse, uns posts, que os caras gastaram mais de milhão, velho, lá na China. 3x4. Eu tô no 490 dólares, velho. Tá bom, Pocão. Humilde, pô. Você vai abrir uma caixinha nova, Pocão? Ah, agora eu me senti meio que numa obrigação, né? De ajudar um pouco o Gabe, ainda mais que teve uns Major aí que eu fui, então acho que eu tô devendo o Gabe, né, mano? E aí eu vou ser até isso. Na profissão. Será que paga pra entrar nessa torcida ali? Try, try. Que acabou. Que é isso, Try? Se pá, acabou. Quem sei, eles querem achar um espaço. Try, 4 kills pra ele. Pô, o Try, ele tá se encontrando aí, hein, velho. E olha o do mal, 11x11, tudo igual. Não dá arraba aí. Ó, NBR feminino em campo também. Good, né? T6x2, forte, velho. 12x11. Mano, eu fico com a impressão que é, fico com a impressão, opa, ó, música tensa pro round tenso de Fúria 11, a 0x0 Nation está na frente, 12x0x0, 11, Fúria. Caiu o drop, o time da Fúria vem com duas Galhar, duas AK e um sonho pra esse After Plant. Gente, trazer de alguma forma aí, milagroso round, ó. Ok, isso, olha o milagre aí, ó, aparecendo. Arte cego, entrou cortando ali o lado, o do mal faz a passagem, volta. Nossa, o safe, ele tentou, ele tentou, acho, trocar lugar com o do mal, velho. E aí, é 13 a 11. A confiança que ela tem em brigar no começo do round. Agora, mais um domingo meio rápido e é isso, velho. Do mal. Caramba, uma próxima grande revelação brasileira, não é isso? A gente tem que ter cego. É. Eu e o Gal, não compram o passe, velho. Não compram. Não compram. Cara, eu acho que eu sei um pouco, sabia, velho? Um pouquinho, um pouquinho. Se eu não sei, eu desconfio. Eu acho que quando você joga e o seu estilo de jogo, ele é baseado em confiança. Eu acho que tem um pouco disso aí. Eles têm que de alguma forma pegar a confiança de volta. E a confiança, pegar confiança vem de conseguir resultado, velho. Conseguir vitória. Cara, ele tá... Ele tá usando desde o terceiro round do 0-0, né? Não, do primeiro, Tigrão. Que isso, Trai? E essa vitória aí, parcial, até o momento, se passa muito pelo Trai, né, velho? Que isso, que isso, Lato? Olha aí o taquinho. Aqui é 1x4. A fúria é colocada pela acção de Jornal da história do Caio. O terrorista. 16x11. O primeiro mapa. Aqui foi. Vitória aí, cara. Resultado bom no primeiro mapa. Expressivo, velho. A própria Pain, pra conseguir vencer da fúria, teve que vencer a Vertigo, não foi isso? Sim. Foi, né? Olha aí, o balé da fúria tem um só. É, o Pain ganhou Vertigo em inferno. É. Foi isso. Yuri. Olha a Dual, não encaixou a Dual. Tem esse zero fézinha nesse jogo? Porque se fosse pra fazer era depois da derrota do primeiro mapa, né? Para maximizar. Primeiro armadinho, todo mundo M4 silenciado, caiu o Taco. O Taco que tava com pouquíssima vida, né? 20 de HP, mas ele acabou beitando pro do mal e o Art caiu lá do outro lado, velho. Ficou, tava 4x3, de repente ficou 3x2 pro time da 00. Caiu do mal, é 2x2, o Try consegue a kill e aí o Cacerato já foi nossa senhora. Ele conseguiu sair com vida, mas olha só, 11 de HP, 2x1. Ficou muito difícil. E aí trai duas kills pra ele e uma pro lado. Não tem que crescer travando não, velho. Porque toda hora tem esse campeonato, velho. Realmente tá tendo uma dificuldade a fúria de achar esses pontos de TR, né? E aí, o time da 00 tá jogando, né? Jogando mesmo, ó. Safe. Já consegue tirar pelo menos duas armas, o que é bom. Vai guardar de volta. O Safe talvez, né? Ele tá com colete 1. Vai pra cima. Não consegue a kill. É só o Art que tava aí com 15 de HP. Cai o Art. No momento, a fúria não tem dinheiro. Vai ver a Molotov já atrás do saco. Vai com o Safe, velho. Importante aí a kill do Safe, as duas kills. E aí vira um round com muita obrigação. Do time da fúria tem que pontuar de TR. O Safe é bem vertigo, né? É. Ele quase sempre performa bem. É um dos melhores jogadores de vertigo, velho. O pessoal sabia do Coldzera. Tinha visto ele e esperou eliminar ele pra plantar a C4. E aí, com a abertura do Safe, conseguiu trazer o round. Não, velho. Nossa, mas é uma boa pergunta. É. Foi mal. Não sei responder essa. Eu vou pesquisar. Eu nunca vi, tipo, alguém, mano. Falou, calma aí, velho. Vou mudar de arma aqui. Se quiser fazer isso, velho. Normalmente, o cara, ele vai pra aí mesmo. Ele tem uma confiança, né? Ele tem uma confiança, né? Coldzera. Olha aí, ó. Matou o primeiro e rasgou o segundo. É o, é o, é o, é o, é o, é o Pack praticamente garantido da arma, velho. Deixou o cacerado com 10 de HP. Tinha matado um. E aí, ó. Uma kill grátis pro taco, que abriu num tempo bom. O drop ele tava, né? Ah, sim. 4-3, é. Os terroristas contra o terrorista ganham. tá chegando. O do mal tá chegando, leva o do mal, hein, velho. Do mal, 10 barra 5. E ontem, com o Outsider, ele também jogou muito bem, velho. A galera tá até perguntando no chat que tal, o mesmo rolê do que você puxou, de quem é o sonho. Muitos anos, velho. Muitos anos. Porque se passa pela IE, né? Sim, é verdade. Lato. Duas kills coldzera, consegue uma aqui. Cai o Yuri. Ó, nos resultados. Olha aí que beleza. Cai o do mal, cai o taco. Olha o round aí que a Fúria tava precisando. Um round. Esse é o round no estilo Fúria, né, velho? Na cachorrada do arte de ump. Teve aí a kill também do Yuri. Consegue as duas eliminações em cima do bombe B da R0-0. Fica um 4x3. Por regra de 3, talvez, né? É. Olha lá, M4 tá duro, olha lá. É duro, velho, esse M4 aí. Cai o Lato, 3x3. Olha o try. O try tá… Ele tá atirando forte esses dias, velho. Porra, cara, tão me falando pra sonhar. Ontem já me falaram pra sonhar com o Kevin Durant no Raptors, velho. Então… Hoje com o Neném no Palmeiras. Ai, 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 velho. Oito a quatro, velho. Oito a quatro. Tem um periado. Eles tem um de futebol, que é o peleja, e o de basquete é o bandeja. É bem da hora. Olha aí. Eles fazem uns mini videozinhos, assim, é… Cácer, drop, forte. Tava num 5x3, já tinha caído, né, o safe Yuri. Voltou pro round, olha o cacerato, velho. Cacerato, pra voltar pro jogo. Pô, aqui eu não sei. Terceiro mapa? Cês querem terceiro mapa? Ou cês querem 0020? Não sei. Ah, eu queria o terceirinho, velho. Eu tô também, eu tô pelo jogo… Pelo jogo aí até o final. Terceiro mapinha, né, pra quem não sabe, o terceiro mapa desse jogo é uma Inferno, velho. Que é mais uma situação dura, né, é uma Inferno aí pro time da Fúria. Inferno da 00 é boa? Vamos descobrir, não sei. Vai chegar no Inferno? Será? Mano, se ele trouxe… Do mal! Do mal! Do mal! Meu amigo! Olha aí, olha o contiseiro, a reação, né, velho. Zero, zero! Caiu o taco, caiu o Yuri, o Lato também foi, trai. Consegue aí um 3x3, interessante pro time da Fúria, né, velho. Terra abre espaço, olha o do mal, de MP foda-se. O do mal ganhou essa aplicação, mano. Mano, a MP foda-se, tigrão. A MP foda-se, velho. Caiu o cacerato. Nossa! Quer dizer, caiu o cacerato, não é? Um x1, safe com cera. Nossa, o safe tá indo pra cima. Ele vai olhar? Meu Deus! Olha, humilde, né? Olha, 10x5. A Fúria precisa do pistol, velho. Eita! Nossa, rolou TK. Drop. Lato. 3x3. Caiu o cacerato. Que isso, mano? Um de HP, o Atch. Um de HP, 3x2. Nossa, mano. Azedou, azedou. O time dá 0-0 pra lá. Nem tanto pra lá, nem tanto pra cá, eu acho. Mas que tá começando muito bem, tá. Porque eu concordo com o que você falou. É, o jogo foi um jogo respeitoso. Foi 4x2 Gold State Warriors nos dois casos. Vê quem deu mais trabalho. Ah. 0-0, 12, Fúria 5. Taco. E o Taco agora tive... Que isso, Taco? Calma. Meu Deus, velho. Eu abri. Caramba. Eu abri o Gol, Fifi. Your Friends. Tá. Caramba, velho. Valeu a pena. E se a confiança não tá on, eles não têm plano B, tá ligado, velho? Eu não vejo mundo onde, sei lá, que o Fúria joga mal, mas ainda vence uma partida, tá ligado? Pouco do que o Gal tava falando, né? De às vezes você não sempre precisar do seu A-game, né? Contra alguns times, óbvio, né? Mal consegue a kill. Olha o drop. Ai, conseguiu as duas kills. Calma que tem jogo. Olha a vida do mal. Calma. Torcedores, calma, velho. Torcedores, calma. Vai começar a virada? Cara, vamos lá, velho. É que é meio que o trade, eu sinto, Maestro, que tipo assim, ao mesmo tempo que deixa o time meio inconstante, se tá on, é o melhor time do mundo, pô. Saca? É meio que um trade, velho. Ah, o... O do mal, ele tem um sonho aqui dificílimo. Mas eu, ó, eu queria aproveitar pra, tipo assim, será também que no rolê alienação... A Fúria perdeu duas vezes pra 9C? Perdeu, mas ok. É uma roubada de cup, faz parte. E aqui a gente tá numa SCM Challenger Valência. Pode ser eliminada agora? Pode. Mas, mano, eu acho que, às vezes a gente não tá... aumentando um pouco essa crise, 13 a 7. O pet, então aí que tá, entendeu? A importância de colônia, óbvio que é maior, velho. Só que você vai construindo um caminho até chegar lá, velho. Ó, esse round aqui, apocão, e não só esse round, esse CT, repara, a Fúria tá jogando quase que full M4 normal. Ela tinha 3, o Art, o Yuri, o C. Ah, esse round aqui pode ser o divisor. A Fúria tem dinheiro pro próximo round? Tem. Mas aqui um 14 a 8 vai complicando cada vez mais, velho. Cada vez mais. Nesse finalzinho aqui, dramático pra Fúria. Vai guardar o Cacerato? Não vai guardar o Cacerato? Hoje não teve ainda, velho. Lá vem o Art, ó. Lá vai o Art. Caramba, mano. Que loucura, velho. Ah, tá acontecendo, Tigrão. Tá acontecendo. É doido, porque os dois DM4 normal, eles nem clicaram, então tanto faz a arma, né? Mas eles se aforam, velho. Mas tanto faz a arma. Ó lá, tá vendo? Cara, pintou, aqui pintou o campeão, velho. Pintou o campeão. A 0-0 tá eliminando de forma maiúscula. Segura essa 0-0 subindo no ranking. Segura, já tá dizendo do top 30, né? Já tá ganhando do top 7 em LAN, cara. Uma MD3. Na HLTV isso conta bem, velho. Loucura, velho. 15 a 8 são 7 match points pro time da 0-0 que aí, ganhando aqui, enfrenta um Sprout. Legal, né, velho? Legal. cai. O do mal cai também. O Cacerato 4x3 vantagem. E aí eles sabem que é só esperar. Eles sabem que é só esperar. Aí é só esperar a gravidade agir. 4x2 tem o safe e o drop e eles nem estão com muita arma, velho. Que doideira. Você teria apostado em quente, grão, hoje? Eu fui dormir ontem pensando 0-0. Hum, ó lá. Se eu tivesse apostado 0-0 o FURIA estaria dando um espanco aqui, velho. Tá aí. Nossa, mano. O Hammer me machucou ontem, viu, velho? Nossa, velho. Eu pensei nisso, velho. Eu pensei. Não, foi pouco. Mas você também zicou porque as suas últimas palavras antes de sair da transmissão foi o que a FURIA me tirou e o Hammer vai me dar de volta. Me deu de volta e foi embora. Vamos lá. E acabou. 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 16x8. Meu amigo, a FURIA está eliminada da competição no último lugar e a 0-0 vai brigar hoje na última MD3 do dia pela vaga na semifinal, velho. Hoje a gente tem Sprout e 0-0.